E aí, pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje vou conversar com a Marta Fernandes da PUC-Rio sobre a obra do Em Messezer, Discurso sobre o Colonialismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais e também compartilha com todo mundo que você conhece, chama para assistir aqui o canal, manda no grupo da sala, da família, para todo mundo, que eu tenho certeza que vai ter conteúdo para todos os tipos e todos os gostos. Se você quiser apoiar o nosso canal, nós temos o apoio, o patrocínio, via PicPay ou via Catarse. Se não puder, não tem problema, curte o vídeo, deixe seu comentário, apoie a gente e a gente já fica muito feliz. Marta, muitíssimo obrigado pela presença, é uma honra enorme tê-la aqui conosco. Eu sou fã do seu trabalho, eu adoro acompanhar essas discussões atuais a partir dos estudos pós-coloniais. Eu acho que essa área hoje nas relações internacionais, ela está ganhando espaço, está ganhando corpo, especialmente com pesquisadores aqui do Brasil, do Sul. Eu não sou muito fã dessa coisa do Sul global, a gente pode discutir isso até um dia depois, esses termos assim. Mas eu acho que é o momento da gente, inclusive, exaltar os pesquisadores brasileiros, a gente que está fazendo ciência nessa área. E nada melhor do que convidá-la, então, para falar um pouquinho sobre o MCZ, sobre a obra dele. Mas antes disso, eu vou pedir para você se apresentar. Conta um pouquinho sobre você, seu trabalho, o que você está fazendo agora, fique à vontade. Tá bom. Primeiro, eu queria, então, agradecer o convite para estar aqui. É um enorme prazer. Obrigada, Lucas, pelo convite. Também dizer que, enfim, eu vejo com muito entusiasmo esse pessoal, inclusive mais jovem, também trabalhando com perspectivas pós-coloniais, decoloniais, trazendo a temática racial como constitutiva e central das relações internacionais. Eu acho que isso se expressa, por exemplo, nas próprias pesquisas que vêm sendo publicadas. Eu, por exemplo, hoje estou lotada de orientações, muita gente entrando no departamento, querendo trabalhar, estudar com perspectivas pós-coloniais e decoloniais. O próprio livro, onde está o meu capítulo lá do MCZ, do Auro Toledo, foi uma iniciativa brasileira de tentar justamente adensar essa área dos estudos pós-coloniais. Bom, e me apresentando, eu sou Marta, sou professora do Estúdio de Relações Internacionais da PUC-Rio, há algum tempo. Hoje eu estou na presidência da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Faço parte de um projeto internacional que se chama Global Grace, quer dizer Global Gender and Cultures of Equality. Na verdade, é um projeto financiado, como se fosse MPQ, da Inglaterra, mas que envolve diferentes países do chamado sul global. Então, Bangladesh, Filipinas, México, África do Sul, e todos esses pacotes de trabalho, trabalhando com a questão da arte, da curadoria, como produtora e transformadora das relações de gênero. No Brasil, a gente trabalha, sobretudo, com a temática das masculinidades, ou seja, como que a arte produzida na periferia tem esse potencial de produção de novas masculinidades. e, enfim, eu estou coordenando esse trabalho aí. E é isso. E também, assim, vou já dando uma dica, né, quem tiver interesse, um dos, vamos dizer assim, produtos desse nosso pacote de trabalho foi uma videodança com a companhia de Passinho Carioca, que, enfim, que treina a partir de um convênio da prefeitura com o Observatório de Favelas na Arena de Cró. Enfim, e é um pouco um espetáculo que surgiu a partir de uma residência artística onde foi discutida a temática das masculinidades, ou seja, como que você tem essa conversa entre o Passinho e as masculinidades. Nossa, interessantíssimo. A gente até conversou com o Gabriel recentemente aqui sobre arte estética, então já me veio à memória, é algo que me interessa muito também, essa perspectiva de entender as relações internacionais de uma forma empírica e de forma distinta daquela que apenas fala de relações de poder, de grandes potências e coisas do tipo. Então eu acho que é o momento de acolher, de fato, essas iniciativas que estão ligadas ao fato, ao cotidiano, parecem muito abstratas para quem vê de longe, mas não, estão ligadas a questões muito mais próximas da gente do que a gente imagina. Então, bom também ressaltar que a Marta é presidente da Abre, da Associação Brasileira de Relações Internacionais, e já fico convite aqui para que a própria Marta, ou representantes da Abre, venham no canal contar um pouquinho sobre a associação, como que ela funciona, quais são os seus objetivos, eu acho que é legal para as pessoas que até são de RI, que não conhecem a associação, que já tem um bom tempo de funcionamento, eu lembro dos encontros lá em Belo Horizonte, sempre são muito divertidos, são muito importantes academicamente também, que é o essencial, e é uma boa oportunidade para quem está começando, inclusive na área, você que é mestrando, já é doutorando também, eu acho que é um bom caminho para se seguir. Marta, então, obrigado pela sua apresentação, eu vou começar te perguntando a importância da obra do MCZ, porque ao ler a obra a gente vai percebendo que ela é uma das obras fundadoras dos estudos pós-coloniais, eu queria saber se isso está correto, porque em alguns momentos a gente percebe ali que ela vem até antes de Fanon, do Frantz Fanon, ela traz alguns elementos que vão ser retomados depois por esses outros autores pós-coloniais, qual a importância dessa obra para os estudos pós-coloniais, para as relações internacionais? Porque talvez alguns não entendam quanto obra de relações internacionais, mas eu vejo o oposto, eu acho que é sim uma obra importantíssima para relações internacionais, queria que você me contasse, falasse um pouquinho sobre isso. E ainda, é isso, é o que você menciona, as relações internacionais, desde uma perspectiva hegemônica, tal como narrada pelas perspectivas dominantes, é uma história onde cabe muito pouca coisa, cabem estados, sobretudo as grandes potências, como diz o Kenneth Waltz, são elas que importam, e a luta pelo poder, poder entendido como controle, toda uma perspectiva do poder, bastante masculinizada, do poder como domínio, como exploração, como controle, enfim, tudo isso que os povos colonizados conhecem bem, já que sofrem cotidianamente, ainda em função da própria colonialidade, que não chega ao fim, com o fim dos impérios, mas a colonialidade está aí, na ordem do dia, ela é vivenciada cotidianamente, foi um pouco o que você colocou, ou seja, no nosso dia a dia, povos indígenas, povos negros, povos que foram historicamente silenciados e negligenciados, estão aí enfrentando todos os tipos de opressões, opressão econômica, opressão racial, opressão de gênero, em função da orientação sexual, etc, etc. Mas onde há poder, também há resistência, e aí eu acho que é muito importante a gente ter em mente essas resistências, que são resistências cotidianas, que se expressam muitas vezes através da estética, através da arte, como o próprio Gabriel deve ter mostrado aí, na conversa que ele teve com vocês. Bom, eu sou, assim, uma fã da Misseser, eu acho que, inclusive, o potencial dele para a gente pensar o mundo, para a gente pensar as relações internacionais, ainda é muito pouco explorado, hoje você tem uma recuperação ainda maior do Fanon, pelo menos por esse pessoal que está recuperando o pensamento decolonial, mas lembrando que o César foi professor do Fanon, na Martinica, e o que eu penso sobre o César é justamente que o César antecipa uma série de questões, que depois vão ser trabalhadas e desenvolvidas por uma série de autores e autoras pós-coloniais e decoloniais. O próprio... E aí, para falar em termos de fundacionalismo, eu acho que, assim, os pós-coloniais eles temem um pouco em marcar essas fundações ou esses ícones, essas figuras, tirar um pouco esse poder de autoridade. Mas, de alguma forma, muita gente localiza, por exemplo, o orientalismo, o Said, na década de 70, como, vamos dizer assim, um marco fundador. E eu creio que não. Eu creio que muitas questões trabalhadas pelo Said já estavam no César. Por exemplo, a própria ideia de que o Ocidente, para se afirmar na sua posição de superioridade, como esse locus de progresso, de civilização, de superioridade, de beleza, etc., ele depende desse processo de orientalização, desse processo de barbarização do outro, de inferiorização da diferença. Ou seja, isso já estava, por exemplo, colocado no César e depois, obviamente, no Fanon. É claro que o Said está fazendo isso a partir de uma outra perspectiva, trazendo aí o Oriente, enquanto o foco de atenção do César e do Fanon vai ser muito mais em relação à população negra colonizada, já que ambos, tanto César quanto Fanon, fazem parte dessa diáspora negra que está lá em Paris, no pós Segunda Guerra Mundial e o César mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, pensando aí essas temáticas, pensando sobre o racismo que estrutura essa sociedade. E por que eu acho que o César é central para as relações internacionais? Primeiro, porque ele coloca em xeque, vamos dizer assim, essa pretensão universalista da disciplina, não é isso? As teorias hegemônicas da disciplina, e isso é muito o caso do liberalismo, pensa em termos de princípios ditos humanos universais, de direitos humanos universais, daquela lógica iluminista da Revolução Francesa, princípios como liberdade, igualdade, fraternidade, que se estenderiam universalmente. E o que o César tenta mostrar justamente é que isso é uma balela, que esses princípios não são nada universais. Daí o que ele fala é o falso universalismo da Revolução Francesa, ou seja, o que ele vai dizer é justamente, se lá no século XVIII a Revolução Francesa se colocava justamente como aquela que levaria o progresso, a liberdade para todos os rincões do mundo, você tinha concomitantemente uma França colonial que exibia sua frase mais cruel, por exemplo, na Argélia, onde a tortura, onde diferentes práticas desumanizantes eram colocadas em cena. Por outro lado, eu acho que o César também antecipa o próprio debate hoje que se dá entre uma perspectiva universal e outras perspectivas, por exemplo, a própria ideia do pluriversal, porque o que ele coloca é justamente a defesa de um mundo onde diferentes identidades e particularidades possam coexistir sem que uma se afirme como superior às demais, sem que uma banque a sua autoridade em relação às demais. Então, ele introduz essa noção de um universalismo concreto, de um universalismo que não se baseie nessa primazia do Ocidente. E é até por isso que ele questiona o próprio Partido Comunista Francês. Ou seja, o Partido Comunista Francês que, ao mesmo tempo em que se colocava a serviço dos proletários e, nesse sentido da exploração, era míope ou deixava de lado, fazia vista grossa, por exemplo, para essa dimensão racial, que para ele é estruturante das relações internacionais, das relações sociais como um todo. Então, ele é super atual e ele é super atual porque ele entra nessa discussão que tem hoje também na esquerda, que é a discussão que é central, é classe ou raça? Para ele, para ele, ambas as questões são centrais. Ou seja, ele tem uma proposta tipicamente anticapitalista, porque ele também não acredita que a transformação social ocorra num mundo onde as relações capitalistas ainda estejam em voga, mas ele também está avançando essa pauta racial e dizendo, ou seja, como pode que as mesmas potências que internalizaram o racismo possam se colocar na vanguarda para levar a cabo uma revolução? Então, ele, de alguma forma, via com nuances esse marxismo e colocava esse marxismo a serviço dos povos negros. Então, esse debate, enfim, para mim, nada mais é que um debate central no campo das relações internacionais. Ele está aí defendendo algo que os sapatistas colocam, ou seja, um mundo onde caibam muitos mundos, um mundo onde, enfim, o respeito à dignidade da pessoa humana se encontre, de fato, universalmente, mas que isso não implique numa imposição de um único discurso de verdade. Sensacional. A questão do anticapitalismo na obra do César eu acho que é muito importante e já adianta realmente o debate. Sua colocação é perfeita, Marta. Sobre a questão do identitarismo ou sobre a questão da classe, o que viria primeiro, eu concordo contigo que não tem que vir uma coisa primeiro da outra. as duas coisas são inseparáveis porque a premissa com a qual eu concordo, inclusive, que eu acho que é essencial para colocar, é que o capitalismo é racista. O capitalismo está conectado ao colonialismo de forma estrutural. Não tem como separar as duas coisas assim como dá para separar liberalismo e colonialismo em certa medida também. Então, eu acho que o seu comentário é muito feliz nesse aspecto e acho muito interessante que você tenha adiantado isso porque eu só queria que vocês comentassem só essa questão com uma frase que eu acho que resume muito parte do argumento dele que a Europa é indefensável. Eu acho que essa frase ela é potente, ela pega ali naquela questão justamente desse debate. Ei, vocês aí, vocês estão na Europa? Vocês não entenderam nada dessa esquerda europeia, essa esquerda branca, a esquerda que ainda fala que dá para amenizar os atos franceses ou que dá para pensar numa não, mas vem cá, a gente vai transformar vocês em parte da França, em alguns casos, como depois o Fanon vai retomar também com revoluções africanas. Eu queria que você comentasse rapidamente para a gente então esse aspecto. Ah, você tocou num ponto central que eu acho que, enfim, como eu estava falando, é uma questão que até hoje está na pauta dos partidos de esquerda. Enfim, recentemente até fui chamado para um debate que estava muito centrado nisso, ou seja, sempre em termos muito, vamos dizer assim, inclusive excludentes ou a questão da raça ou a questão da classe. Mas como você mesmo falou, não dá para a gente pensar o capitalismo e a origem do capitalismo ou da modernidade sem levar em consideração a colonialidade, porque afinal, como dizem os decoloniais, a conquista da América foi central para o avanço do capitalismo, seja com a escravização, seja com a exploração desses recursos naturais que, enfim, que impulsionaram e deram um boom para esse processo capitalista, para esse processo de modernização da Europa. Porque, normalmente, as genealogias europeias têm essa mania de contar uma história endógena. é o que o John Robson chama a teoria do Big Bang, como se a modernidade tivesse nascido endogenamente ao continente europeu. E isso, eu acho que o César já deixa muito claro. Ou seja, a Europa não seria Europa sem justamente esse processo de alteridade radical, ou seja, sem produzir a barbárie no outro. e é justamente isso que ele chama atenção. Então, os decoloniais muito aí também nesse lastro do César, eles justamente vão colocar essa ideia, que é a ideia de que a escravização, a exploração da mão de obra negra africana se revelou central para a acumulação primitiva do capital e a partir daí justamente para a expansão do capitalismo mundo afora. Então, é isso que você está colocando. Não dá para a gente pensar o capitalismo à parte das questões raciais. E isso, o próprio Fanon desenvolve bem depois também. Ou seja, o trabalho do Fanon também tem essa dimensão anticapitalista bastante forte. e nesse sentido, o Fanon tem uma frase que ele fala não dá para dizer se é causa ou consequência, ou seja, se é branco porque rico ou rico porque branco. O fato é e continua sendo fato que se a gente for pegar justamente a elite política econômica mundial, essa elite política econômica mundial é justamente uma elite branca, o que significa que a Europa continua sendo indefensável. Ou seja, apesar de se colocar aí como, vamos dizer assim, o continente da humanidade, do humanismo, como diria o César, isso não seria possível sem, vamos dizer assim, esse processo de barbarização do outro, que por vezes tem efeitos perversos sobre a própria Europa. O próprio César, ele discute muito isso com a questão do nazismo, ou seja, ele fala o nazismo choca tanto a Europa, ou seja, como é possível chocar tanto se essas práticas eram práticas cotidianas, usuais, práticas naturalizadas no mundo colonial. mas, claro, quando chega e elas são aplicadas ao homem branco, elas causam esse, vamos dizer assim, essa surpresa a ponto de criar, depois da Segunda Guerra Mundial, todo um regime de proteção dos direitos humanos, declaração universal dos direitos humanos, etc. Mas o que ele vai falar é que isso não era uma anomalia, isso não era um contrafluxo da modernidade, mas, pelo contrário, já que essa prática era uma prática usual em relação àqueles que não eram vistos como propriamente humanos, que estavam naquela condição de subhumanidade, naquela condição ontológica de justamente serem desprovidos dessa humanidade, como bem trabalha também o Fanon. Então, nesse sentido, até no meu artigo, eu acho que eu começo com a questão migratória que passa a afligir a Europa nos últimos anos e todas as políticas repressivas e desumanizantes em relação aos migrantes, e aí puxando o gancho com o César justamente para mostrar essa ideia de uma Europa indefensável. excelente. Se pudesse, eu ficarei aqui mais algumas horas conversando com a Marta. Maravilhoso. Muitíssimo obrigado pela sua participação, Marta. Já fico com o convite aqui para você voltar para a gente falar sobre outros autores, para a gente fazer uma live com mais gente para discutir sobre os estudos pós-coloniais e decoloniais aqui no Brasil. Seria um prazer enorme para o canal, para mim, para a gente poder fazer isso. Então, as portas estão sempre abertas. Muitíssimo obrigado pela sua abordagem sobre o MCZ. Foi muito enriquecedor. Eu acho que para aqueles que estão começando a estudar a partir dos estudos pós-coloniais, esse vídeo pode ser um começo, pode ser justamente uma ajuda para você pegar alguns dos temas, uma parte da crítica, até para ajudar a ler na leitura do livro, que não é um livro extenso, não é um livro muito difícil, mas que tem pontos muito importantes que vão sendo reconectados a partir de várias leituras. Então, eu só tenho a agradecer e espero que você volte logo. Muito, muito, muito obrigada. Eu estou aí também disponível para futuras conversas. Obrigada mesmo, Lucas. Imagino que agradeço. Se você também gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe as suas perguntas sobre pós-colonialismo, decolonialidade, a gente manda para a Marta, a gente também responde aqui, a gente pode fazer depois uma rede de perguntas e respostas, tá certo? E também segue a gente nas redes sociais e se você puder, nos apadrindo pelo PicPay ou pelo Catarse. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.